E pra gente conversar bonito, essa festa maravilhosa, Rafael, eu vou conversar e você vai dar um distante, ok? Bora, Paulinho, vamos lá no sul, vamos lá na mesa, é que eu sou malarro. É que eu sou malarro, vitriar um poço, Samarão, eu vou conversar. Vou conversar o povo, eu vou de Deus. Gravalhento, Rogério. Só que o povo me quer, e quem se descar, Seu volta do mar, que a lua me chamei, O meu Deus me estarei, o meu Deus me enxamei, No mar, que são as esferas, e o meu Deus me enxamei, O meu Deus me enxamei, o meu Deus me enxamei, Assim o meu amor, o meu Deus me enxamei, Meu Deus me enxamei, e o meu Deus me enxamei, É um sonho, meu corno Que eu não sou de amor Por fim, eu não cuento esse suelo É um sonho, meu corno Porque eu não puxou Você ama o Brasil Que eu não vou lembrar Dias que me dá Para o pão Meus filhas filhas do pão Eu não sou da pente Ele vai se medar Eu não sou de amor Cada um dos meus filhos E se rei, ele protege seu nome. E se rei, ele protege seu nome. E se rei, ele vai me cuidar. E se rei, ele vai se guardar, se rei, ele vai se perver. E se rei, ele vai ser meu nome. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Por que é só morar, por que é a justiça? Vai ser o nosso, e já tem o final de nós. Eu sinto, sinto minha alma sempre em vida. Fiz o país, o país, o que é o mesmo? É só salar nos cérebros. Vem, e só voltando as cores. Onde eu sou eu? Onde eu sou eu? Onde eu sou eu? Onde eu vou? Ele vai ter que ir Tira a lei do céu O meu rei Te encheu a sua querida Te encheu a ver É essa missão É a paz da vida E a pena da sermá É essa rechante Eu nunca o mundo em pé Série, três vezes a ver Série, três vezes a ver Nani, Série É a missão, Série Capulha, Série